Minutos antes de começar o espetáculo, a maquiagem e os figurinos aos poucos iam dando vida aos personagens que fazem parte da história do nascimento, crucificação e ressurreição de Cristo. Para mim é uma responsabilidade representar o maior personagem da nossa história e acima de tudo representar a nossa comunidade, porque é um espetáculo comunitário. Hoje a Via Sacra do Anjo da Guarda é o maior espetáculo a céu aberto comunitário do Brasil. Então assim, representar essa comunidade, ser um morador do bairro, quando a gente passa, as pessoas dizem esse é o nosso Cristo, para mim é um orgulho muito grande. Participar da Via Sacra é um momento mágico, é incrível e fazer o papel da Maria é poder representar todas as mulheres. A cada ano a gente busca uma técnica, a gente tenta aperfeiçoar e fazer com que fique mais preciso, que as pessoas fiquem mais impressionadas quando ele recebe a cruz, até o calvário, até a crucificação. Após os bastidores, hora de começar a caminhada e muita gente já estava esperando. Eu estou aqui no meio do maior espetáculo teatral ao ar livre do Maranhão, a Via Sacra, que acontece no bairro Anjo da Guarda, em São Luís. O espetáculo que está comemorando 43 anos é realizado pelo Grita, grupo independente de teatro amador, que mobiliza a comunidade envolvendo pelo menos 2 mil pessoas. São moradores que foram abraçados pela arte de contar a história da morte e ressurreição de Cristo para milhares de pessoas durante dois dias de apresentação. Com o objetivo de levar o público à reflexão, o tema deste ano foi Humanidade, uma poética de expressão coletiva. É um tema gerador também das nossas cenas, principalmente nas cenas da abertura, que nós vamos tratar sobre a guerra. Mas a gente vai tratar sobre a guerra, mas a gente traz uma visão ali do que a gente quer com isso. O primeiro ato mostrou Adão e Eva no Jardim do Éden, com crianças representando os animais. Em seguida, uma cena forte, a tentação de Jesus no deserto. Para a Tereza, que já participou do elenco e acompanha o espetáculo pela segunda vez, é uma emoção assistir a história da vida de Jesus. Estou muito emocionada com o papel, me emocionei muito. Chego até a chorar no percurso daqui, mais para frente, que ainda vai ter, que eu acompanho até na ressurreição. Uma multidão foi seguindo a Via Sacra pelas ruas do bairro, um percurso de cerca de dois quilômetros. O trajeto contou com o apoio da polícia militar e corpo de bombeiros. Em cada parada, cenas emocionantes da narrativa bíblica que emociona fiéis no mundo inteiro. Chorarei amargamente pela ruína do meu povo, pois do meu sofrimento terão todos um pouco a sentir. Para os atores, o espetáculo também traz, além de ensinamento, muita emoção. Quando a gente entra em cena, a gente sente aquela energia, entendeu? Mas a gente tem uma equipe toda preparada, que faz exercícios, que treina a gente e deixa a gente muito à vontade e só para atuar com o personagem. O preparo emocional também, a partir do momento que eu entrei no personagem, há mais de 20 anos atrás, eu senti a necessidade de voltar para a igreja. Agora há pouco eu passei ali na paróquia da Penha, fiz a minha oração. Isso ajuda a gente a ser mais forte. O último ato tão esperado pelos cristãos foi a cena da crucificação e depois da ressurreição de Jesus. A Via Sacra do Anjo da Guarda, mais uma vez, trouxe muitas emoções e a mensagem de uma sociedade mais justa, cheia de amor, esperança e cada vez melhor. Eu não tinha noção da magnitude que era esse espetáculo. A comunidade está de parabéns porque eles conseguem fazer uma conexão da vida de Jesus com a nossa realidade. A Via Sacra do Anjo da Guarda, mais uma vez, trouxe muitas emoções e todas as emoções e todas as emoções e todas as emoções e todas as emoções. A Via Sacra do Anjo da Guarda, mais uma vez, trouxe muitas emoções e todas as emoções e todas as emoções. A Via Sacra do Anjo da Guarda, mais uma vez, trouxe muitas emoções e todas as emoções. A Via Sacra do Anjo da Guarda, mais uma vez, trouxe muitas emoções e todas as emoções e todas as emoções.